Bom dia, pessoal! Vou dar atualização de algumas plantinhas aqui pra vocês. Se vocês ainda não me conhecem, não conhecem o canal, deem uma navegada aí que tem muito vídeo legal pra vocês. Quem tá falando é a Simone Félix e seja muito, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou começar mostrando esse arranjinho aqui, ó, que tá bem bonitinho. Aqui tem uma Suion, eu acho, uma Equeveria Paitet Frius. Mas a que eu quero mostrar mesmo é essa menina linda aqui, ó, que é a Melaco, uma plantinha maravilhosa. Eu adquiri essa plantinha em supermercado, ela tava sendo cultivada lá embaixo do Eternite Transparente, porque quando eu adquiro uma plantinha nova, eu tomo um cuidadinho mais especial pra eu conseguir fazer mudinhas. Aí eu tenho duas mudinhas dela. Aqui no centro, não sei se vocês estão vendo, tá começando a dar um pouquinho de coxonilha. Esse período agora de verão, esse forte mesmo que o sol assim tá lascando, tá muito, muito complicado de cultivar suculentas. Pelo menos aqui no meu clima é muito, muito difícil. A umidade é muito alta. Chove muito e a gente fica períodos muito grandes sem o sol. Então, se o sol fosse constante, eu acho que as plantinhas não sentiriam tanto. E a Melaco foi uma que estiolou lá no cantinho. Mas não dá pra forçar uma adaptação, como eu falei pra vocês, né? Que eu queimei há uns anos atrás uma colônia todinha de Chrissy e Ryan. Então, eu deixo elas quietinhas no cantinho ali. Se estiolarem, estiolou. Depois, futuramente, eu faço uma poda. E resolvido o problema. Mesmo elas estando agora nesse período ativo, que é um período muito bom pra gente tá fazendo poda das nossas equivérias, eu tô tomando bastante cuidado com elas. Tanto que eu já não tenho mais tanto lugar aqui pra eu colocar as plantinhas resguardadas. Depois eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo como que tá o chão lá do meu cantinho, porque eu fiz muitas podas mesmo, principalmente em plantinhas pra eu não perder, porque estavam dando apodrecimento de caule. Eu tenho o costume de deixar as minhas bancadas, essas que eu tenho, o plástico aqui em cima, tomarem dois, três dias de chuva, mas não tá sendo possível eu fazer isso. Talvez se eu substituísse todo o substrato de todas as plantinhas aqui, talvez desse pra eu fazer isso. Mas, eu não tô disposta a fazer isso não, gente. Então, por enquanto, eu vou protegendo com o plástico. Eu não vou deixar mais tomar tanta chuva. Às vezes eu deixo tomar chuva pra que elas... pra que elas sejam regadas pela água da chuva, que é a melhor água. E aí poupa trabalho também, e a água da chuva é maravilhosa. Elas dão uma ressuscitada quando recebem essa água. Porém, eu tô agora tampando. Não tô mais deixando elas tomarem três dias de chuva direto, não. Porque eu... Deixa eu mostrar aqui uma plantinha. que deu o apodrecimento de caule. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela daqui do cantinho. Essa daqui eu fiz a poda, ó. Essa daqui é a beira bearenses. Deixa eu tirá-la aqui do cantinho. Opa! Que é a minha peruvian. Eu coloquei aqui, ó. Fiz a poda. Tava com apodrecimento de caule. Fiz a poda, coloquei canela. Devia ter passado cola. E coloquei aqui em cima dessa tampinha pra eu ficar de olho. Ver se realmente ela vai... Enraizar, se o apodrecimento não vai continuar. E aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Ele tá escurecendo de novo, ó. Então, eu vou ter que fazer novamente uma poda. E dessa vez eu vou passar a cola instantânea. Pra não perder a peruvian rose. Que é uma planta pra mim. Chata. Ela é chata. Já é, eu acho que o segundo ou terceiro apodrecimento dessa roseta. O caule eu não consegui tirar muda nenhuma. E até me falaram, né. Ah, você não deixa a folhinha no caule, né. Eu não deixo porque eu fico com medo de perder a roseta. Então, sempre eu fico com a roseta, o caule se vai. Principalmente aqui da... Da peruvian. Que é uma planta complicada. Outra planta complicada também, que tá apodrecendo. Uma atrás da outra. É a metálica aqui no meu cantinho. Antigamente eu tinha muita, muita, muita muda de metálica. E também eu... Eu tô desiludida já de cultivar metálica. Então, futuramente, provavelmente, vocês nem vão ver mais metálicas aqui no meu cantinho. E essa plantinha aqui, a melaco, ela foi podada. Porque ela tava estiolada, né. Vamos voltar ao foco aqui do vídeo. Ela foi podada. E eu coloquei o caule lá no jardim. Junto com essa plantinha aqui, ó. Que se você quiser ter ela sempre bonitinha, vai ter que sempre tá fazendo a poda. Porque com esse sol forte, queima os caules. Olha aqui, ó. Acaba queimando. Aqui, ó. É tudo queimadura, ó. Tá vendo? E aí ela fica bonitinha. Esse vaso aqui até precisa de uma manutenção. Precisa cortar as pontinhas aqui. Dá uma misturadinha de um substrato novo aqui. Um pouquinho de adubada que ela já se recupera rapidinho. É uma plantinha bem fácil de cultivar. A rubrutiquentum. Aqui também tem a magdougalli. Ela tá se dando bem ao ar livre. Porém, a planta tá bem enraizada. Planta recém podada que soltou as suas primeiras raízes. Que tá peguinha. Tipo a minha kiwi aqui, ó. Ela já tá peguinha no substrato. Mas eu não vou largar ela no tempo agora não. Porque tá chovendo demais. O calor tá absurdo. E os fungos estão fazendo a festa aqui na coleção. E aqui, ó. Vamos voltar a melaco. Ela tem esse caulezinho aqui. Que hoje eu até resguardei da chuva. Pra que não mele o caule aqui, ó. Que tá pretinho. Tá vendo? E eu tenho três mudinhas dela aqui. E eu não quero perder. Vou deixar esse substrato secar. Secar bem. Ali no cantinho coberto. Aí eu vou fazer uma jardinagem. Vou retirar esses caules queimados. Vou tirar o caule talvez da melaco. Ou deixar a melaco quietinha aqui no canto e fazer um outro vazinho, né. Só até eu ter o tempo de eu aproveitar essas mudinhas. De elas estarem maiores pra eu poder replantar. Porque eu acho ela uma planta linda, linda, linda. Ela... Muita gente se confunde com a croma, né. Até a croma tá numa coloração, gente. De... Olha, um luxo. Maravilhosa. Então, a atualização do meu cantinho agora é assim. Perdi várias plantinhas. Perdi Black Prince. Viram ali, né, que a Peruvian continua o apodrecimento. Perdi também uma plantinha que tava aqui. Que se chamava íria. Também melô. Aqui, ó. A minha latinha. De titubans. Que ela... Ela é bem complicada também. Ó. Perdi tudo. Meu, tava tão lindo isso daqui. Mas... Fazer o quê? Faz parte do cultivo, né. Essa época do... Do verão, assim, é bem complicado mesmo. Então, como eu perdi várias plantinhas aqui... Deixa eu mostrar o outro cantinho aqui pra vocês. Eu... Eu vou descer o plástico ali. E algumas que eu percebi que são mais sensíveis vão ser cultivadas a partir de agora aqui embaixo do eternite transparente. Porque eu não vou perder mais plantinha, não. Deixa eu mostrar pra vocês a minha Black Prince. Essa daqui ficou aqui no cantinho. Olha aqui, ó. O substrato tá um pouco úmido. É uma planta muito sensível à umidade. É uma planta muito linda. Linda, linda, linda. Futuramente, eu acho que eu vou replantar ela pra um vasinho um pouquinho maior. Vou fazer dois vasos, na verdade, né. Porque tem duas aqui. E tá tão linda, olha só. Vou curtir ela um pouquinho mais. Não vou arriscar fazer replante agora nessa época. Então, se você tem uma, duas plantinhas aí, deixa estiolada mesmo. E não faça replante, não faça poda pra que você não perca as suas plantinhas. Porque tá sendo bem difícil. A peru, vem lá. Eu fiz a poda mesmo porque ela tava apodrecendo. E essa menina aqui, vamos aqui pra dentro do cantinho, que eu vou cultivar ela aqui no cantinho. Vou deixar aqui. Teve algumas que eu refugiei. Essa daqui, por exemplo, eu fiz a poda mais ou menos um mês atrás. Ela tava assim com caule enorme, assim, ó. Mais de um palmo. Tava muito grande. E eu não gosto quando as minhas gigantes, né, que essa daqui é uma guibiflora. Quando elas ficam com aquele caule enorme. Aí eu fiz a poda. Aí não sei se vocês vão ver ali, ó. Olha ali as raízes, ó. Tá vendo ali, ó? Tá toda enraizada. Mas como fazia pouco tempo que ela tá... Que ela foi podada, né, passou por esse estresse de replante. E aí esse calor também, o clima também não ajuda. Então, eu preferi resguardar aqui no cantinho. Aqui, ó. Tem várias plantinhas aqui, que eu espero que não sintam o calor da brita. E também porque ficou mais baixo agora o telhado aqui, né. E tanto que eu tô usando a tela sombrite preta. Pra reduzir o calor. Quando tá mais ou menos assim, tipo 35 graus. Antes eu não precisava. Antes eu, por exemplo, ano passado eu só usei a tela preta aqui num dia que deu tipo 41 graus. Mas agora não teve mais condição por causa da brita, por causa do calor mesmo. Até me... Até comentaram aí dizendo, ah, eu acho que é a brita que tá esquentando. E de fato, faz todo sentido. Ei! Pssiu! Que isso? É hora do focinho do like já. Oxi! Já tava esquecendo você? Oxi! Hoje ele tá fazendo ceninha, ó. Ó lá. Ó. Tá fazendo ceninha. Ó. Mas brincam. Se divertem. Olha só. Tão brincando com uma tampinha. Eita! Começou a safadeza. Ah, então, voltando aqui. Fiz o replante das carancolatas que eu mostrei pra vocês, né? Preferi já colocar no substrato. Eu acho que elas enraizam muito mais rápido. Aqui eu fiz uma bacia com o Adolfi, né? O vulgo nos balmeriano com fantômes. Aqui eu fiz o replante de Harry Butterfield. Deixa eu mostrá-la bem de pertinho. Ficou bem bonita. O vaso arrebentou ali, ó. No cantinho. Bem ali, ó. Aí ficou penso. Vou cultivar ele em... Numa parte baixa agora. Eu tô... Tô com bem pouquinhas plantas pendentes, porque eu não tô dando conta de cuidar. E as pendentes eu tenho que subir na escada pra poder regar. E demanda muita energia, muito... Olha, cansa pra caramba. As que eu tiver, eu vou estar cultivando em lugar baixo, mas bem baixo mesmo. Ou até no varal ou em cantinho, assim, que seja bem fácil pra eu estar regando e cuidando delas e ficando de olho. E aí esse vaso aqui arrebentou o cantinho ali, né? O vaso vai ressecando e acaba que arrebenta. E por pouco não caiu em cima de outras plantas que eu tinha no banco. E aí eu fiz a poda todinha. Ele até tava feinho, tava realmente precisando de poda. Troquei o substrato. Ele tá até bonitinho. Aqui eu tenho uma bromélia que também tava bem sentida. Cheia de coxonilha embaixo no tronco, gente. Aí eu fiz a poda também, arrisquei fazer a poda. E passei o inseticida, tô usando agora o diazitope. Mas o diazitope tem que tomar bastante cuidado porque ele é muito tóxico. Você tem que colocar uma máscara. E também porque ele queima a planta se você não fazer a mistura certinha. E também tope os borrifadores. Então tem que tomar bastante cuidado porque ele é um produto pra gado, né? Então tem que tomar bastante cuidado na diluição dele pra não entupir e também não fazer o produto muito forte. Assim como outros produtos, né? A gente tem que seguir bem direitinho a instrução do fabricante. E às vezes até fazer um pouquinho mais fraco. E é bem bonitinha essa menina, né? Olha só, já tenho bastante tempo essas menininhas aqui. Aqui eu fiz a poda de uma híbrida da Mandala. Ela tá... deixa eu ver como é que ela tá aqui. Aí eu já vejo também. Ó, essa daqui eu não passei cola, não passei nada. Só deixei seca no sol. Aí olha só, ó. Tá bem cicatrizadinha. Tá no substrato aqui. Esse vaso aqui, ó. Era o vaso da Black Prince. Que eu mostrei pra vocês. Que melou. Aí eu já aproveitei, o substrato tava pronto ali, né? Fiz a poda porque ela também tava com o caule enorme. E sempre, sempre que tem, que tem o sol muito forte, daí eu vou ter que colocar a tela preta pra que essas plantinhas todas aqui, ó. Foi tudo feito replante. E poda. Aqui também eu fiz a poda. Mas não é essa que eu quero mostrar pra vocês. É essa daqui, ó, que eu quero mostrar pra vocês, ó. Olha ali, ó, apodrecimento, ó. Tá escuro. As folhas começaram a cair. Então, é uma planta que eu não quero mais. Olha ali, ó. Ela tá enraizada. Opa. Olha ali. Ela tá enraizadinha. Porém, começa o apodrecimento de cima pra baixo. Olha só. Então, por isso, todas as plantinhas que eu tenho, como resguardar, eu vou resguardar pra não perder. Pra tentar passar por esse verão aí que não tá fácil, gente. Por esse calor. Muita chuva, muita umidade. Então, a gente acaba perdendo mesmo as plantinhas. Então, esse é um cuidado que eu vou ter agora. A partir de agora. E vou proteger mesmo. Vou resguardar muitas plantinhas aqui no cantinho. Pra eu não perder as minhas meninas. Fiz a poda das minhas... Debe. Que eu mostrei pra vocês no vídeo. Não era pra ter feito a poda, porém, deu formiga e coxonilha no vaso. Depois de algumas semanas, como eu tô deixando o substrato seco, as formigas gostam de fazer ninho. Então, eu vi as formiguinhas rodeando o vaso. Fui dar uma olhadinha e batata, né? Foi... É... Tinha... Tinha formiga. Aí, eu resolvi fazer a poda. Plantei aqui nessa latinha, ó. Tá bem bonitinho. E essa é a última plantinha que eu vou mostrar pra vocês hoje. Atualizando aqui. Não tá bonitinha, mas vai ficar. Né? Fé que vai ficar. Outra... Ah! Já que eu tô mostrando plantinha sentida, outra também que passou pela poda, ó. Foi a minha... É... Laui. É uma planta muito difícil de cultivo. Pra mim, é difícil de cultivo. Eu consigo salvar, mas... Ela é complicadinha. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Era uma atualização de algumas coisas aqui. Como, por exemplo, que agora eu vou proteger bastante. Não vou deixar muitas plantinhas ao ar livre, não. Onde eu ter o plástico, eu não vou deixar tomar nenhuma chuva a mais. Pra não perder mais nenhuma plantinha. Então, essa é a atualização. Deixa eu mostrar pra vocês o cantinho, como que é lá. Ah, e ali tem roupa. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho plástico e tenho tela. Então, sempre que chover, eu não vou deixar mais molhar elas, não. Eu vou só regar mesmo com água da... Água da chuva que for coletada. Até passar esse período difícil aí, que tá melando muita, muita planta aqui. Então, é com essas meninas lindas aqui, que a gente é apaixonada, que eu vou me despedir. Muito, muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!